Nós estamos de 26 anos que nós vamos celebrar. Nós temos 25 anos que nós vamos celebrar de grande. Nós estamos de 26 anos que nós estamos de Biblioteca Nacional, que é um festival de Boquipa Muncha. Então, o tópico de nós é de amistade. E todos nós estamos de um lema. Aqui nós temos o lema de amistade traga a história junto. E nós temos horas diferentes autoras que nós estamos de invitar. Fora de Holanda, nós temos quatro. Fora de Boneiro, nós temos um. Fora de Corzão, nós temos dois. Fora de Cernã, nós temos um. Fora de Colômbia, para promover viajar, nós temos um. De Colômbia também. E nós temos oito de Aruba. É um festival de Boquipa para promocionar o lezamento. Então, a Biblioteca Nacional Turanha nos dá um regalo de um boqui. Então, há aqui, e o Boquipa vai ter uma compilação de diferentes histórias. Então, o boqui aqui, Turscolta Bejahiele, de regalo. E tanto na escola como na escola como na escola como na escola. E nós temos um convite para ir para a escola. Então, a escola tem que vir aqui para buscar o boqui. E o que sabe que agora é muito bom por eles. Que coisa vai ter um regalo de um boqui que tem aqui. Então, é muito bom para ir na escola. É muito bom para ir na escola. Mas é uma coisa que quer personalmente. Não há abertura. Então, a escola tem que vir aqui para comprar um boqui na unha em livraria. Então, é um regalo. E aí, aqui no dia 17 de outubro, por certo. E aí, aqui no dia 17 de outubro, tem que vir aqui 30 anos de serviço de governo. E para mim, tem que ter um prazer. Então, é 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 um prazer em Pueblo de Aruba. E um prazer em Pueblo de Aruba é um prazer em man Industries. Mas não mais como um mini